Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o rei Asa, ele foi o sexto rei no período monárquico de Israel e o terceiro depois da divisão dos reinos norte e sul, divisão das regiões de Israel. Ele é um rei que, o seu reinado, ele começa 140 anos após o primeiro rei, após o exercício do primeiro rei, Saul, que foi por volta do ano 1049 a.C., quando começa ali o período monárquico em Israel. O reinado de Saul, que veio antes dele, dura 40 anos, depois em seguida ele é sucedido por Davi, que também dura 40 anos, que depois esse reinado é assumido pelo seu filho Salomão, que também dura 40 anos, que depois vem essa dinastia aí da família de Davi, que depois vem Roboão e reina por 17 anos, depois vem Abias, que reina por 3 anos até chegar o reinado do rei Asa, que dura por um período de 41 anos, né? Então, o rei Asa era filho de Abias, neto de Roboão, bisneto de Davi, tataraneto, bisneto de Salomão, tataraneto do rei Davi. Então, toda uma sequência aí da sua família, assumindo esse reinado, esse reinado, desde quando, a partir de Salomão, quando divide-se as regiões de Israel. Então, a família de Davi passa aí a reinar, começa aí a dinastia de Davi, da família de Davi. É importante a gente entender, irmãos, que esses relatos bíblicos, esses acontecimentos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 11, ele nos fala que os escritos do Velho Testamento, eles são um ensinamento para os nossos dias, hoje, né? Eles servem como aprendizado, eles nos dão exemplos, né? De termos uma vida regada aos pés do Senhor, onde aqui nós podemos perceber e podemos aprender com a história do rei Asa, que não foi muito diferente da aula que nós tivemos domingo passado, acerca do rei Salomão, que é um rei que começou muito bem, é um rei que teve experiências maravilhosas com Deus, mas no final ele deixou a desejar, no final ele cometeu diversos equívocos, diversos erros, né? E os irmãos conhecem a história. E a partir do reinado de Salomão, houve uma bagunça nos reinos que sucederam ele, né? No reino de Roboão, foi um reino bagunçado, um reino onde os princípios do Deus vivo, eles foram esquecidos, eles foram largados de lado, eles foram deixados para trás e foi ensinado naquela nação e deixaram que entrasse naquela nação a idolatria, ensinos não coniventes com aquilo que nós conhecemos do Senhor Deus. Então, no reino de Roboão, que não foi um reino longo, foi um reinado que durou 17 anos, foi assim, depois foi sucedido por Abias, que é um reinado mais curto ainda, né? Que durou apenas 3 anos, mas também foi um reino bagunçado e agora vem o período do reinado de Asa e Asa, ele vem ali de início tentando consertar a casa, tentando arrumar tudo aquilo que havia se perdido, né? Todos aqueles ensinamentos, né? Desde a época de Davi e no início do reinado de Salomão, o rei Asa vem ali tentando resgatar e trazer novamente, né? Essa postura de retidão a Deus para aquela nação. Amém, irmãos? Então, vamos aí o nosso texto básico, que está em 2 Crônicas 15, do 1 ao 18. Eu gostaria que alguém dos irmãos aí lessem. 2 Crônicas 15, de 1 ao 18. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azariahu Ben-Oded, Azarias, filho de Odede, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamin, Eis que Havé, o Senhor, está convosco, sempre que estás com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes de igual modo, ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá, lei. Contudo, quando em meio a sua angústia, eles voltaram seus corações para Yavé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram. Logo, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Odede, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região mantanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yavé, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yavé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no décimo quinto ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yavé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido setecentos bois e sete mil ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yavé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yavé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte. Jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher, juraram a Yavé, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá, muitos se alegraram com esse juramento. Porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó, Maaca, da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao Deus Asherá, Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse tótem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedrón. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yavé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yavé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. É o 18. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos as providências que o rei Asa, ele teve que tomar, as medidas que ele teve que tomar, medidas duras, e é importante a gente dizer que toda reforma, toda reforma, ela precisa, ela precisa de postura, ela precisa de alguém, se for uma reforma da forma que foi feita, de alguém reto, com retidão, com postura de retidão, porque vai contra os princípios de muita gente, vai contra os princípios de muitas pessoas, princípios já arraigados naquela nação, como foi o caso do rei Asa, mas é importante a gente entender que a quem nós devemos obediência é o nosso Deus, a quem nós precisamos nos preocupar se estamos em retidão é com o nosso Deus, então, é necessário firmeza, é necessário postura, porque vai de encontro a muitos ensinamentos errôneos, muitos ensinamentos que iam contrário à vontade do nosso Deus, e eu gostaria de compartilhar, antes de entrarmos nesse capítulo que foi lido, gostaria de voltar um pouquinho aqui no 14, ler do versículo 2 ao versículo 6, segundo a crônica 14, do 2 ao 6, que diz, Asa agiu com bondade e justiça diante de Javé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes, também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de acerá, postes ídolos consagrados a Astarote, determinou ao povo de Judá que buscasse a Yavé, o Senhor Deus de seus pais e que obedecesse a Torá a lei e os mandamentos, da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado, construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Yavé, Deus, abençoara com descanso, o abençoara com descanso. Então, meus amados irmãos, para que ele tivesse esse tempo de paz, esse período de paz, para que essas reformas fossem implantadas ali no seu regime governamental, primeiro, ele agiu com justiça diante do povo, ele agiu com bondade, ou seja, ele foi trazendo o povo para o lado dele, primeiro, ele conquista o povo ali, agindo com justiça e com bondade, aí, no versículo 5, ele diz, da mesma forma proibiu os cultos, a partir do 4, determinou o povo de Judá que buscasse Yavé, o Senhor Deus e seus pais e obedecesse a Torá, a lei, ou seja, não foi assim um pedido, não foi, olha, se vocês quiserem, vocês obedeçam ao Deus dos nossos pais, não foi assim, foi uma determinação, foi uma ordem, foi uma ordem daquele rei, do rei Asa, então, assim, por isso que eu fiz o comentário anterior, que é necessário ter postura de retidão, ele age com bondade, como disse o texto, ele age com justiça, mas ele age com retidão, ele age com firmeza também, assim, como para com as coisas do nosso Deus, que Deus é bom, mas Deus é justo também, então, assim agiu o rei Asa, isso no início do seu, do seu governo, então, ele age com bondade, com justiça diante daquele povo, diante daquela nação, e depois, ele determina, faz determinação ali, de obediência ao nosso Deus, somente a ele, ele arranca aqueles postes ídolos, a que o povo estava acostumado, o povo estava desviado, adorando a outros deuses, tinha outros deuses ali que tinham sido levantados o altaris para esses deuses, e ele manda arrancar, manda arrancar tudo, e fala, olha, nós temos um Deus somente, e a nossa nação vai servir a esse Deus somente, amém, irmãos? Está aberta a participação aí dos irmãos, tá? Os irmãos sentirem no coração de participar, que fiquem à vontade. No texto que o irmão Agisander leu, capítulo 15, no versículo 2 diz, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, ouvi-me Asa e todo o Judá e Benjamim, eis que Iavé o Senhor está convosco, sempre que estáis com ele, portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar, no entanto, se o abandonardes de igual modo, ele vos deixará. Esse foi um recado do profeta que vai até o rei Asa passar essa mensagem de Deus para ele, passar essa mensagem para o rei Asa, né? E ele recebe de bom grado a mensagem, ele recebe e passa a obedecer, assim como diz, como o texto é bem claro, o Senhor está convosco sempre que estáis com ele, portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar-lhes, no entanto, se não buscardes, ele também não estará contigo. Então, assim, um recado direto, objetivo e verdadeiro, né? E ele recebeu de bom grado, né? Abraçou aquela mensagem, abraçou a causa e passou realmente a ter, a ser um rei de postura ética, de postura reta aos olhos do Senhor. No versículo 7, desse mesmo capítulo, diz, todavia, sede fortes e confiantes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Imaginou, irmãos? Quão maravilhoso que é a gente faz aquilo que é reto aos olhos de Deus, nós estaremos em obediência a Deus, isso para nós, meus amados irmãos, é uma obrigação nossa, porque nós somos feitura sua, nós somos criatura de Deus para fazer a sua vontade. Eu costumo ilustrar isso como se um inventou alguém que cria um robô, ele cria um robô para determinadas funções, para aquele robô fazer isso, fazer aquilo, para aquele robô obedecer o comando do seu criador, o comando do seu inventor, certo? Agora, imaginem que o criador daquele robô, ele envia um comando para que aquele robô, ele vá para a direita e ele desobedece, ele vai para a esquerda, ou seja, aquele robô, ele está em desobediência ao seu criador, ao seu inventor, certo? Assim somos nós também quando nós desobedecemos a Deus, porque nós temos um um criador, nós não somos obra do acaso, pelo contrário, nós fomos criados por Deus e com um grande diferencial, né? Deus gastou tempo conosco, diferentemente das demais criações de Deus, quando Deus haja luz, houve luz, haja divisão entre as terras e as águas, houve divisão, com o homem não, foi diferente, Deus como que está nas escrituras? Deus foi lá, fez, a terra soprou um vapor, e ele foi lá e pegou uma argila, moldou e com paciência criou o homem a sua imagem e semelhança, então conosco foi todo um processo, todo um processo diferenciado, um processo que requer tempo, que Deus investiu tempo em nós, então nós somos essas criaturas de Deus, que agora o texto do versículo 7 que nós lemos diz, todavia sejam fortes e confiantes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, ou seja, Deus está nos dizendo que se obedecermos a ele, nós ainda seremos recompensados, quando nós deveríamos já ser obedientes, nós já deveríamos obedecer, porque nós somos feitura sua, nem precisava Deus dizer que nós seremos recompensados, porque a maior recompensa que nós já temos, nós já recebemos o fôlego de vida de Deus, nós já através de Jesus Cristo já nos prometeu a eternidade, mas ele nos promete essa recompensa, então, assim, quão bom, quão maravilhoso é estar em obediência com o Senhor, no versículo 8 diz, ouvindo portanto asa essa exortação e as palavras do profeta filho de Odede, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim e restaurou o altar de Yavé que estava diante do póstico do Senhor. restauração meus amados irmãos do altar do Senhor foi um sinal visível da aliança do rei Asa com Deus um sinal claro de que ele estava convicto daquela mensagem que ele tinha recebido ele estava convicto do que precisaria ser feito para que aquela nação retornasse aos caminhos do Senhor retornassem a servir o Deus vivo então assim ele toma essa medida é um tanto drástica para devido a tudo que estava acontecendo o povo tinha se corrompido o povo estava servindo a idolatria e ele tem essa postura de fazer essa restauração de arrancar aqueles postes ídolos arrancar aqueles postes ídolos e passar a servir ao Deus verdadeiro irmã Dani pastora Dani isso me faz lembrar João essa passagem duas coisas que aconteceu na minha vida e que eu vi acontecer na vida de algumas pessoas da minha família também ele estava numa posição de comando ele era rei e existem duas diferenças aí por exemplo às vezes para que a gente quando a gente conhece a palavra e nós não estamos numa posição de comando é muito mais difícil a gente fazer algumas mudanças mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo a gente consegue eu lembro que quando eu me converti ao Senhor a casa da minha mãe e da minha avó todo mundo era católico então muitos ídolos demais e ele sempre a minha avó principalmente tinha um costume de colocar todo mundo lá para rezar o texto e tudo e depois e quando eu me converti a primeira situação que a minha avó que a gente foi passar férias e era na época do Natal e vamos reunir todo mundo aqui no presépio que era o costume que eles tinham aí ela colocava todos os santos lá e tudo e aí eu falei eita Senhor e agora o que eu faço e aí eu fiquei lá mas não fiz nada não rezei lógico mas mas naquele momento eu falei Senhor o Senhor sabe do meu coração o Senhor sabe que eu estou aqui porque eu estou obrigada a estar aqui mas diante de ti eu eu não adoro esses ídolos eu não acredito mais nisso eu acredito apenas no Senhor Jesus enfim essa é uma situação né quando eu me casei quando aí eu tive os meus filhos aí eu falei opa agora agora a gente está no comando agora aqui dentro da minha casa é diferente e e é uma é muito é muito bom quando você consegue né agir com retidão e fazer aquilo que a palavra do Senhor diz com liberdade então eu vejo por exemplo na questão do rei Asa que porque que Deus assim fortalecer e não desfalecer porque não vai ser fácil né quando as pessoas na minha família você não usa mais as coisas que ele usa não não uso porque isso não é de Deus e só pra terminar lembra João quando a gente é tava e ia na tua casa e tinha aquele quadro lá de um santo lá e a gente começou a evangelizar o João né e todo dia eu olhava pra aquele quadro irmãos e eu ficava oh Jesus tem misericórdia mas ainda não é tempo de falar isso pro João aí a gente ficava conversando eu e o Vandei o que a gente faz aí calma vamos orar e vamos fazer com que a palavra né e o espírito ele vai incomodar até que chegou um dia não foi João João falou assim o que que vocês acham desse quadro eu falei eita agora ele perguntou então ele perguntou e Deus tocou não foi João pra você porque era uma tradição né já eram muitos anos então a gente sabe que é difícil eu conheço pessoas que se converteram a Cristo e que vieram de anos e anos né do catolicismo e que ainda ficaram com seus santinhos lá guardados muito tempo depois de convertido até que o Espírito Santo de Deus realmente tocou libertou e a pessoa eu já tive vários casos assim então é muito interessante isso que o Asa fez porque isso é muito prático trazendo pra pras nossas vidas né amém eu só queria pegar o raciocínio da irmã e aí quando o rei Asa ele toma a posição de líder e fala ó a nação agora vai mudar fazendo isso pra nós nós também temos que nos perguntar e quanto a nós no nosso interior quais são os nossos ídolos que nós não conseguimos derrubar porque se a gente fizer um paralelo o povo de Israel até os dias de Asa continuaram com seus ídolos o rei chegava ó temos que buscar o senhor a pena pra quem não buscar o senhor é a morte mas mesmo assim o povo ainda tinha os seus ídolos como na época do rei Asa né não a partir de hoje nós vamos mudar mas quando que nós vamos mudar no nosso interior né porque aquilo que está acontecendo com o rei Asa acontece nos dias de hoje acontece tanto acontece aí fora como acontece no nosso meio porque cada um no seu interior traz algo que não quer soltar não deixa aqui guardadinho porque daqui um dia vai que dá saudade né e aí eu e não é assim né a Bíblia nos mostra que não é assim nós temos que ter uma mudança profunda do nosso coração porque senão nós cometemos o erro que o povo cometeu né então essa mudança ela tem que começar no nosso interior pra que nós possamos acompanhar verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós estejamos com ele irmão João falou o maior sacrifício foi de Jesus Cristo Jesus Cristo veio e nos deu a oportunidade de estarmos com Deus né através do seu sacrifício de sangue mas o próprio Deus ele continua dizendo ó você é salvo mas eu sei que tem algo de errado aí ainda muda muda enquanto há vida né então meu filho já fez isso por você aceita isso muda o coração enquanto há vida né é isso que isso nos traz a lembrança amém é acho que é a irmã Adriana lá e o vônei aqui é só um comentário aqui antes da irmã Adriana é o que o irmão Gerson falou assim é muito sério gente hoje é o que que pode ser os nossos ídolos é tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus é tudo aquilo que toma o tempo que devidamente é de Deus então assim muitas vezes é é nós não não temos é uma imagem de escultura nós não não servimos a um ídolo dessa forma mas o que nós temos feito no nosso tempo que nós poderíamos estar servindo a Deus está buscando o nosso Deus então hoje é nós é vivemos um período diferente é bem verdade mas há quem diga que a Bíblia os escritos da Bíblia ele é tão atual quanto o noticiário de um jornal de ontem então assim a gente começa a ler a gente vai entendendo como o irmão Gerson trouxe agora para nós e a gente vai perceber assim é que dentro das nossas casas né dentro dos nossos costumes rotineiros nós podemos ainda estar adorando a ídolos uma das coisas que tem mais tomado o tempo das pessoas hoje redes sociais então nós podemos considerar as redes sociais como um ídolo porque é algo que ao invés de estarmos ali adorando de estarmos lendo a palavra de estarmos buscando o nosso Senhor nós estamos gastando aquele tempo que nós tínhamos para com Deus nas redes sociais o que a Dani falou foi quando a gente tinha recebido a palavra de de muito bom grado e eu a gente já tinha retirado lá em casa tinha muitas imagens tinha bastante e a gente já tinha eu já tinha jogado tudo num saco de lixo tinha jogado num container só que esse quadro tinha ficado foi a minha mãe que tinha me dado de presente e eu tinha ficado e eu olhava eu lembrava de minha mãe eu não vou falar aqui qual que era o santo para não dar ribope irmã Adriana é interessante ouvir o resumo aí da irmã e o irmão também falando a importância quanto é a importância a gente vê que é importante a gente como pais ter autoridade dentro de casa até dentro de empresa como líderes se posicionar diante de Deus ter a posição certa mesmo e colocar o que é prioridade espiritual imagine vocês falando eu sempre tenho falado hoje em dia que um líder de uma nação a exemplo do que a Bíblia passa e eu encontrando a gente encontrando aqui claramente quando o líder de uma nação ele permite apenas o nome de Deus ser proclamado na nação não é ele que vai ser abençoado é a nação e a gente tem visto hoje acontecer eu até digo assim lembro da minha juventude lá na igreja quando a gente ia para o congresso quem é aqui lá da década de 90 que é jovem lembra quando a gente ia fazer campanhas oração na frente do congresso para a gente ver isso acontecer ver um líder proclamar o nome de Deus seja ele quem for mas não é ele que vai ser abençoado é a nação a gente está vendo claramente aqui na Bíblia é a nação que é abençoada então a gente parar para meditar e cada dia mais pedir a Deus não só a gente além da gente buscar e pedir para que para que a idolatria da nação seja quebrada isso é muito importante então a gente meditar e buscar e pedir para que a nação enxergue isso para que os filhos de Deus hoje os crentes enxerguem isso apenas a liberdade de expressão e levantar do nome de Deus na nação isso eu acho que é o mais importante amém o voo negro é o que a irmã falou a irmã Adriana falou é muito importante e e assim eu eu percebo que assim eu não sou crente eu sou crente de 2012 para cá então assim mas eu fico vendo é antigamente eu acredito que era muito mais difícil ser crente era muito mais difícil o número era muito menor as pessoas eram mais excluídas da sociedade por serem crentes é os irmãos entendem o que eu estou falando então assim hoje é nós atingimos um percentual muito mais elevado só que a gente não tem percebido essa diferença esse quantitativo não tem feito a diferença de vivermos mais a a presença de Deus uma vez só mais um minutinho eu vou daí eu tinha um um colega de trabalho é na época que eu bebia ainda e eu saia quase sempre que saia do trabalho tinha um boteco quase na frente da empresa esse era o primeiro que eu já passava e aí um dia eu cheguei lá aí aí tinha um que era irmão um crente chamava irmão é a gente chamava todo mundo chamava ele de irmão aí ele era né crente desde quando eu conheci falava que ele era crente aí um dia eu fui quando eu cheguei lá no no boteco lá ele já estava lá sentado já e tomando uma cerveja lá aí eu eu cheguei e falei uai mas você não é crente ele falou sou eu falei mas e bebe pode pode beber como é que funciona isso aí ele falou ah o pastor não vendo não tem problema não eu falei meu Deus que aí o que é que eu trago é irmãos como que uma pessoa dessa ela prega é o reino com a sua vida né porque eu imaginava eu que era do mundo é que é é tinha uma vida totalmente distante distante dos caminhos do senhor eu imaginava assim se a pessoa é crente na minha mente na minha cabeça é ali o padrão de santidade ali é é alto eu imaginava assim então aquilo ali pra mim foi uma decepção eu me decepcionei porque eu via nos crentes eu imaginava assim postura de retidão a Deus então quando eu vi eu ainda era do mundo eu vi aquele crente é é bebendo então pra mim foi assim é é eu tive uma visão totalmente distorcida eu falei não aí está errado eu falei sim o seu pastor pode não estar vendo mas e Deus não está ou ney sobre a idolatria né que a gente trazendo isso para os nossos dias eu vejo muito a questão de filhos né e a gente está aqui dentro da igreja segue a a Cristo os ensinamentos mas desde que não toque naquilo que nem a gente vai ver mais adiante na vida de Asa aqui que quando criticam ele ele se rebela não aceita e assim é com a nossa vida muitos de nós tem os nossos filhos como ídolos tipo a gente cega a Deus mas se o nosso filho faz uma coisa errada a gente não corrige o filho não ele é pequeno ele é criança é meu filho e aceita aquele erro isso é idolatria e muitos de nós a gente tem o ser humano ensina a olhar o filho dos outros os defeitos dos outros e o nosso a gente não percebe isso então não é que é que a gente fique muito atento a isso a gente peça ajuda do Espírito Santo porque isso é um grande problema que aflige a igreja quando fala do seu filho ah não aí eu não tenho sangue de barata quando toca nos meus aí não defende a todo custo não interessa o que ele tenha feito e a gente tem que estar muito com os olhos muito abertos para isso amém irmão Zanda verdade rapidinho o irmão João quando o irmão citou que antigamente era mais difícil ser crente e que hoje é mais fácil porque hoje tornou-se até assim uma artistas pessoas famosas assim dizendo crente parece que se tornou uma coisa assim que todo mundo quer ser aquele lá antigamente era mais difícil de fato tanto que eu lembro eu tenho um testemunho lá perto da minha casa eu jovem de 15 17 anos 15, 16, 17 anos ali na Ceilândia eu estava do lado da minha casa tinha uma fogueira eu estava ali conversando com as pessoas chegou uns adultos e já foram oferecendo bebidas chegaram em mim oferecer aí alguém falou opa esse rapaz aí é crente aí todo mundo já não me desculpe me desculpe as pessoas viam o crente exatamente assim não esse aí não esse aí é crente ó desculpa e tal era assim hoje realmente devido a esse que eu falei muita gente aí que não tem nada a ver falando que é crente que não sei o que as pessoas ó aquele lá é crente também você aquele lá é crente também você moda realmente naquele tempo o cara tinha que ser mesmo para aguentar porque era difícil tu saia com a bíblia para fazer um ar livre as pessoas já ficavam apontando só mesmo para amém mas é é verdade aumentou o quantitativo né aumentou o quantitativo mas a gente não vê essa diferença no cristianismo de fato né pelo pelo contrário hoje a igreja ela imita mais o mundo né ou seja não é não vamos generalizar mas mais ou menos assim então acaba trazendo acaba trazendo práticas do mundo né e para dentro de suas casas para dentro da sua vida da sua rotina é continuando meus irmãos no versículo 9 diz congregou todo o judaí e benjamim e convocou também os filhos de Efraim de Efraim Manassés e Simeão que viviam entre eles porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa ao concluírem que Iavé seu Deus estava com ele ou seja meus irmãos foi tamanho ali a movimentação tamanho foi notório a presença de Deus as bênçãos de Deus na vida do reinado de Judá na vida do rei Asa que até as pessoas as tribos que serviam que eram das tribos do reino do norte que tinha como rei Baasa eles passaram a vir a servir em Jerusalém a servir junto com com o povo de de Judá com o povo da tribo de Judá e de Benjamim então assim foi notório ali a presença de Deus naquele lugar foi um feito marcante foi um marco para aquele povo porque o povo estava desacostumado a servir estava desacostumado e nós trazemos também meus amados irmãos para os nossos dias onde existe a presença de Deus o povo vai atrás o povo busca onde existe de fato a presença de Deus foi isso que aconteceu pessoas de outras tribos que não pertencia a esse reino decidiram também e servir com eles e adorar juntamente com eles amém irmãos versículos 13 e 14 diz e acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yavé o Senhor Deus de Israel seria condenado sumariamente a pena de morte jovem ou idoso pessoa simples ou importante homem ou mulher juraram a Yavé o Senhor em alta voz bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e de trombetas então meus amados irmãos foi necessário postura como já dito aqui esse foi o comentário do irmão Gerson então assim é necessário é necessário que haja postura que haja retidão e muitas vezes o emprego da força para que para que aquela nação se voltasse aos caminhos do Senhor versículo 15 diz todos os filhos de Judá muitos se alegraram com esse juramento juramento porque eu havia pronunciado de todo o coração o povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras ou seja o povo foi abençoado o povo voltou para Deus e o povo foi abençoado é aquilo que eu estava falando né mas no início nós é já somos abençoado e já deveríamos simplesmente ser obedientes porque nós somos obras do nosso inventor do nosso criador mas não aqueles que obedeceram ainda foram abençoados então é bênção em cima de bênção meus irmãos os privilegiados somos nós por sermos obedientes a Deus amém irmãos a nossa revista aqui vamos já direto aqui para a reforma litúrgica o ponto 2 que diz e renovou o altar do Senhor que estava diante do pósforo do Senhor o altar o altar sempre esteve relacionado com o culto com o ato de adoração com o sacrifício onde se construía um altar era exigido respeito reverência e ordem o altar está ligado com o ofício do culto isto é com a liturgia e liturgia é simplesmente um e liturgia liturgia não é simplesmente um programa escrito liturgia é a expressão da nossa fé é a teologia em atos de adoração aí o autor da revista aqui ele nos cita várias passagens e eu gostaria de nós lêssemos Josué 8 de 3031 que alguém lê por favor Josué 8 de 3031 que é uma das passagens descritas aqui Josué 8 de 3031 então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yavé o Deus de Israel conforme Moisés servo do Senhor havia ordenado aos filhos de Israel ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá lei de Moisés um altar de pedras brutas não lavradas nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro sobre ele ofereceram a Yavé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão amém são várias várias passagens que os irmãos podem ler em casa depois se quiserem mas está exemplificando como que funcionava os altares de adoração ao Senhor né e o rei Asa ele vem trazendo essa restauração ele busca na nos ensinamentos como deveria ser e é importante a gente entender meus irmãos que para servir a Deus não é de qualquer jeito não é de qualquer forma é preciso que a gente entenda essa organização se a gente a gente for ver desde quando Deus vem dando as orientações vem dando as instruções para a construção do templo Deus vem falando lá o templo deve ser o cumprimento de tantos côvados a largura mesma quantidade de côvado da altura ou seja vem falando lá acerca do candelabro vem falando das cortinas das cores ou seja meus irmãos é Deus para Deus é tudo perfeito Deus quer as coisas tudo perfeito então assim a gente precisa entender que para Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito não é de qualquer jeito Deus ele porque para Deus nós temos que fazer tudo perfeito porque ele é perfeito então assim esses ensinamentos acerca do do altar essa ordem no culto como deveria funcionar são ensinamentos que já existiam já estava já estava nos relatos e que o rei Asa coloca ali olha é assim que funciona é assim que diz que tem que ser então é assim que nós precisamos servir com organização servir com perfeição porque Deus é perfeito o pastor Guimarães e depois o Valdeiro é a parte do senhor para os irmãos é chamou muito a minha atenção nessa reforma do rei Asa é que ele começou a reforma é pela parte espiritual que é o mais interessante né aí chama a nossa atenção que além da idolatria que tinha se expandido tomado conta não só de judá mas de todas circunvianças toda cidade tudo estava dominado pela idolatria aí fora a idolatria tinha as aboninações né que eram as aboninações que eram praticadas no decorrer do culto né aí o comentarista da lição deixa bem claro que as aboninações eram atos carnais que se praticavam dentro do culto na hora do culto na hora que o culto estava sendo celebrado aí me faz lembrar lá dos filhos de Eli Alfinir e Finéias que praticavam as mesmas coisas com as mulheres as prostitutas dentro da casa do senhor né aí veja bem que aqui no topo que nós já estamos ele reformou o altar do senhor quer dizer estava abandonado quebrado jogado ninguém mais importava as coisas estavam relaxadas faziam de qualquer jeito a liturgia do culto ele toca na liturgia do culto porque era feito de qualquer jeito né ninguém tinha ninguém dava mais valor para as coisas de Deus então chama muito a minha atenção que ele faz questão de começar pela reforma espiritual então a base de uma reforma primeiro é Deus a bíblia diz feliz é a nação cujo Deus é o senhor que Deus esteja entronizado e quando ele recebe a palavra de a palavra do do profeta as arias asias do profeta o profeta falou para ele o senhor o senhor falou através do profeta que se ele fosse com Deus Deus seria com ele então o que é que ele quis ele foi eu quero Deus comigo mas para Deus comigo primeiro eu tenho que fazer a reforma espiritual foi quebrando foi tirando tudo que não presta foi jogando fora e foi colocando Deus em primeiro lugar Deus acima de todos e de tudo foi o que ele fez então chama muito a minha atenção a respeito disso aqui amém é isso que o pastor Guimarães falou é depois os irmãos podem ler em casa podem pesquisar mais a cerca né dessa bagunça que existia nos cultos né existia prostitutos prostitutas existia orgias essa deusa astarote era conhecida como chamada deusa da fertilidade né inclusive existia um poste ídolo que a avó do rei Asa Maka havia construído esse posto que esse poste ídolo que o rei Asa também manda derrubar né e destrona ali a sua avó Maka que tinha um título de honra também chamado de rainha mãe não era um título que lhe dava nenhum nenhum poder ela não foi rainha daquela nação ela tinha esse título como um título de honra então o rei Asa né voltando um pouquinho aquilo que nós falamos pra pra uma reforma é necessário pulso forte é necessário coragem porque ele teve que destronar inclusive a sua própria avó né assim não de de um que ela tivesse poder no comando da nação mas por aquilo que que ela representava né que recebeu esse título de de rainha mãe então era uma bagunça que havia no meio no meio do culto era uma bagunça que existia né que depois os irmãos pesquisem melhor que os irmãos vão ver que assim é quão distante aquelas pessoas estavam é de Deus e e que assim irmãos era tanta coisa que era praticada ali dentro dos cultos que assim é complicado até você falar alguma coisa vou nele não só sobre essa reforma litúrgica a sabedoria que usou esse rei porque o culto nós vamos cultuar alguém e a quem é o nosso Deus então esse é o objetivo principal e a gente vê aqui na na história naquela época e como hoje que muitos usam o o culto o templo ou estratégias para cultuar Deus que fogem desse objetivo a gente vê hoje muito show gospel que não tem nada de culto a Deus é simplesmente para atrair quem nem diz aqui para distrair o povo para ter gente sentada na igreja e que não tem culto a Deus nenhum então né que isso aí cada um tem o seu limite ah isso pode isso não pode isso aí é um uma discussão muito complicada né mas que a gente tenha esse objetivo maneiras pode ser maneiras às vezes não tradicionais mas que o objetivo seja cultuar a Deus e muitas igrejas a gente vê de 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 como é que é de grupos pequenos que estão totalmente contrários a palavra de Deus mas tem uma igreja lá de um grupo que diz que cultua a Deus daquele grupo então né que a gente a gente tem em mente isso que que o culto tem que ser a Deus e as estratégias os meios para se alcançar isso seja dentro de um limite ponderável né verdade é revistindo o ponto 4 ponto 3 nós acabamos já falando aqui agora nos comentários da reforma ética né então reforma estética ponto 4 diz trouxe a casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrou prata ouro e objetos de utilidade o rei levou as suas reformas até mesmo a aparência estética do templo ele cuidou de tudo devolvendo a casa do senhor os objetos que que foram preparados e consagrados para ornamentar o santuário né então aí o rei agora começa a trabalhar na reforma estética né trazendo de volta aqueles utensílios que haviam sido consagrados há muito tempo atrás né na época ainda do reinado do seu pai do seu pai Abias então o rei Asa ele promove aí o retorno desses utensílios né e começa a dar uma outra aparência ali ao ao templo ao altar do senhor amém irmãos é continuando diz parece que foi por causa desse descuido com a estética da casa de Deus que o profeta Ageu se levantou é o rei Asa procurou um lugar para cada coisa e colocou cada coisa no seu lugar é vamos ler Ageu capítulo primeiro versículo 3 e 4 revistinha nos aponta 2 e 3 mas é 3 e 4 quem achar Ageu rapidinho aí é crente mesmo a irmã a irmã de Nova acho que achou Ageu 1 3 e 4 capítulo 1 versículo 3 e 4 veio pois a palavra do senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo é para vós tempo de habitades nas vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta então é os irmãos o profeta aí né fala acerca de é Deus precisa de não é que ele precisa mas é é bom que ele tenha um um local adequado para habitar é bom que existe um altar adequado um altar organizado né para que ali a sua presença seja além de ser real seja seja um local agradável para ele para que não a gente não não trate o altar do senhor com desleixo com falta de organização porque para ser um local agradável para Deus meus irmãos no versículo no capítulo 16 continuando aqui na bíblia agora no capítulo 16 versículo de 1 a 3 diz para a gente não achar que Asa foi tudo fez tudo perfeito fez tudo maravilhoso né a gente vai ler um pouco aqui do capítulo 16 no versículo 1 ao 3 diz no 36º ano do governo do rei Asa aconteceu que Baasa rei de Israel invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada e ia até Jerusalém por esse motivo Asa juntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Israel e do seu próprio palácio e os enviou a Ben Haddad rei da Síria que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco com uma mensagem nos seguintes termos celebremos um pacto entre mim e ti como houve entre meu pai e teu pai eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade vai e anula a tua aliança com Baasa rei de Israel para que se retire das minhas terras irmãos que foi na época em que o rei Baasa havia invadido a cidade de Ramá e o rei Asa ao invés de buscar em Deus a solução para esse problema assim ele já tinha experiências marcantes a respeito inclusive de guerras que com um exército muito menor pelo poder de Deus havia vencido a Etiópia com um exército muito mais numeroso então agora passando por essa por essa dificuldade de ter uma cidade lá invadida uma cidade que estava sendo cercada pelo rei do rei do reino do norte que era Baasa ele ao invés de recorrer a Deus de buscar a Deus ele promove uma aliança com o rei da Síria para ir que era um rei de um exército gigantesco e ele promove essa aliança para que o rei da Síria possa ali combater o reino do norte que era governado por Baasa ou seja ele que já havia passado por experiências maravilhosas com um exército muito menor havia vencido um exército muito mais numeroso agora se é de ele recorrer ao Deus aquilo que dera a vitória anteriormente não ele tenta buscar tenta fazer uma aliança e faz essa aliança com um ímpio com alguém que não serve a Deus com alguém idólatra e aí começa o problema no reinado de Asa e aí começam os problemas ele busca uma aliança fora do Senhor então aquele que teve experiências maravilhosas com Deus ele agora não busca a Deus ele resolve buscar a aliança com o ímpio aliança terrena e como Samuel falou no domingo passado a questão da velha política já existia Samuel naquela época já existia ele para combater ali o seu arquirrival ele busca a aliança de um exército superior de um reino superior em força para combater o reino de Baasa para combater e tomar aquela cidade de volta e assim foi feito agora vamos ler do versículo 7 ao 10 desse capítulo 16 que mostra mais uma queda do rei Asa no final do seu reinado fala-se que durante 35 anos ele governou muito bem foi reto ao Senhor mas no final ele teve essa queda capítulo 16 a partir do 7 diz naquela época veio Anani amável quer dizer amável a presença de Asa rei de Judá e admoestou dizendo porque procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria e não confiaste em Yavé o Senhor teu Deus o exército do rei da Síria escapou das suas mãos acaso não formavam os etíopes os cuxitas e os líbios um grande poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros contudo havendo tu confiado em Yavé o Senhor ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos afinal quanto ao Senhor seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele nisto agiste como um louco um insensato por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas entretanto o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cássare no tronco porque se enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado na mesma ocasião castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo então irmãos foi assim que terminou o reinado de Asa no início ele recebe a profecia e recebe de bom grado ele aceita aquela profecia ele abraça aquela causa ele tem postura tem atitude reforma o templo né arranca os postes ídolos arranca toda a idolatria né do reino de Judá já no final ele não recebe de bom grado já no final ele ao invés de receber a profecia né e entender de se arrepender e buscar a Deus não ele manda prender o profeta ele põe o profeta na prisão ele maltrata né e assim como algumas pessoas do seu próprio povo então meus irmãos se distanciarmos do Senhor é isso que acontece porque uma vez que nós estamos debaixo ali da comunhão do Senhor debaixo de obediência do Senhor o Senhor está falando conosco né está falando conosco está falando ao nosso coração está ministrando nas nossas mentes e a gente entende e a gente obedece uma vez que nos distanciamos quando ele deixou de ir ao invés de recorrer ao Senhor buscar refúgio buscar auxílio no rei da Síria ele foi preferiu buscar ajuda de um ímpio ao invés do Senhor aí ele se distanciou do Senhor e aí ele já não ouviu mais a voz de Deus e se estivermos distantes do Senhor estivermos em desobediência ao Senhor nossos ouvidos tornam-se surdos espiritualmente nós não conseguimos ouvir a voz de Deus então um conselho meus amados continuamos continuemos em obediência a Deus continuemos buscando a Deus em todo o tempo o nosso socorro ele vem do Senhor amém meus irmãos então pastor Guimarães gostaria de fazer só uma última colocação gostaria de voltar aqui na reforma ética que foi outro ponto que chamou muito a minha atenção o interessante é que o nepotismo havia tomado conta da dinastia do reinado aqui de Judá e chama muito a minha atenção que ele não levou em conta o fato de ser a sua mãe mas só que ela estava errada antes aceitava ela e nós trazendo para os nossos dias de hoje irmãos é o que a gente mais vê em muitas igrejas quem manda não é o pastor pessoas só porque são destaque na sociedade mas em pleno pecado a pessoa sabe que a pessoa está em pecado permanece ali dentro da igreja quem manda é eles dá carta branca simplesmente porque é uma pessoa assim de destaque não quer perder o membro não existe correção não existe ensinamentos entendeu as pessoas estão levando a podridão para dentro da igreja apodrecendo o corpo de Cristo mas não é corrigido não é falado nada porque é uma pessoa destaque é um parente do pastor é um obreiro é uma pessoa que tem um dízimo alto e tudo mais e assim a podridão vai ficando dentro da igreja mas só que só que ele não quer saber se é parente se é está errado então ele começa cortando na própria carne né então a gente vê que essa reforma que Asa fez é a reforma irmãos que as igrejas de Deus estão precisando hoje não é a igreja de Deus aqui é a igreja de Cristo é a igreja de modo geral que a igreja na realidade está precisando porque quantos pastores semana retrasada eu vi um vídeo de um pastor não vou citar o nome dele aqui mas pregador de congresso e ele veio a público dizer que foi vencido pelas drogas quantas pessoas falavam em línguas e transbordavam e ele ali em cima do público pregando palavra de Deus em congressos entendeu e assim conheço outros também que viviam no mundo da cachaça o pastor sabia que ele fazia aquilo e deixava a pessoa ali dentro da igreja a frente da obra de Deus então a gente vê que essa reforma essa reforma ética cara foi demais foi demais verdade foi necessário postura foi necessário retidão né por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10,11 que os ensinamentos do Velho Testamento eles nos sirvam de exemplo para nós nos nossos dias então aquilo que nós aprendemos aquilo que nós que as escrituras nos ensinam nós possamos colocar em prática né e aquilo que for de bom nós trazemos para os nossos dias aquilo que for de ruim que a gente possa também exterminar erradicar das nossas vidas do nosso convívio amém meus irmãos que Deus abençoe cada um